Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre estelionato sentimental. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para emagrecer de vez, que é um projeto super bacana para você que quer emagrecer mais com saúde. Podemos caracterizar o estelionato sentimental quando um dos parceiros se utiliza de má fé de uma forma proposital com o intuito de obter alguma vantagem pessoal. Exemplificando é aquele sujeito que te pede dinheiro emprestado, pede empréstimo no teu nome emprestado, cheques emprestado, utiliza de uma forma indevida do seu patrimônio. E como que a gente se protege disso tudo, né? Claro que eu não estou falando de um relacionamento solidificado, onde o parceiro em algum momento pede sua ajuda, isso é algo natural, né? Afinal, se vocês estão juntos, um pode ajudar um ao outro mutuamente. Não é essa a questão. O que eu estou falando é quando o sujeito se aproveita do vínculo emocional que existe, ele nem gosta de você, ele simplesmente está com você por puro interesse, ele se aproveita do fato de você gostar dele para ter as suas vantagens financeiras. É este o caso que eu estou falando, tá? E como que a gente diferencia isso? Quando a pessoa já começa o relacionamento pedindo coisas para você ou colocando condições na relação, por exemplo, ah, só vou assumir um relacionamento sério se você fizer isso, se você me der isso, já tem que começar a ligar o alerta, né? Porque o amor e o afeto, ele não tem que ser comprado, né? É uma coisa que ou tem ou não tem, ou existe ou não existe. A partir do momento que o cara nem te conhece direito, já vai te pedindo um monte de coisa financeira, primeiro, gente, vamos lá, a pessoa começou a se relacionar, né? Tá ali um mês, dois meses de relacionamento. O cara já vem pedindo dinheiro para você, cara, é cilada, sabe? Às vezes o cara tem uma vida toda amarrada, você vê que a vida dele financeiramente é toda complicada. A chance de ele estar com você somente para ter algo que você pode dar é muito grande. Nesse caso, nem começa, já termina por aí. Ficou pedindo muito dinheiro, pedindo muitos favores, cara, caia fora. Isso é o melhor que você pode fazer pela sua vida. O dinheiro, ele tem uma função muito importante nas nossas vidas, né? Freud já dava o dinheiro, inclusive, o mesmo significado do pênis, algo fálico, né? Que envolve muito poder, né? Porque, de fato, o dinheiro, ele é um limitador, né? Por excelência. Se você não tiver dinheiro, você é impossibilitado de fazer muitas coisas, né? Só que o dinheiro, ele não tem que ser o intuito de duas pessoas se unirem. Jamais! Um cara nunca poderia estar com você pensando nos seus bens, no que você tem a dar para ele, não. O que tem que acontecer é, unidos pelo oferto, os dois fazem a sua correria, né? E eu até sou a favor de que, caso as pessoas se unam em matrimônio, tenha a união parcial, ou seja, a partir daquele momento que nós estivermos juntos, aí sim, tudo vai ser dividido entre a gente. Mas o que eu conquistei antes é meu e o que você conquistou antes é seu. Eu acho que isso é o mais justo, né? Então, assim, toma cuidado com quem está ao seu lado. Não fique falando quanto você ganha logo de cara, quanto você tem, seus bens, o que você tem, o que você deixou de ter, o que você ganha, o que você deixou de ganhar. As pessoas têm que estar com você pelo seu caráter, pelas suas características pessoais, pela sua personalidade e não pelo seu dinheiro, porque isso é furada. Tome muito cuidado ao emprestar cheques, né? Tem mulher que assina um cheque em branco, olha que absurdo, né? Pega empréstimo no nome dela pra dar pro cara. Gente, tudo que eu tô falando aqui são relatos de casos reais, né? Pra fazer esse vídeo eu pesquisei muito. As mulheres, elas se apaixonam, ficam cegas e fazem as maiores bobagens do mundo. Teve, inclusive, um cara que vivia prometendo pra mulher que iria ter um relacionamento com ela, se casar, e às vezes ele terminava o relacionamento com ela, quando voltava ele já pedia dinheiro de novo. Quer dizer, era um absurdo isso. E a mulher aceitando essa situação. Não coloque a sua vida, o seu sentimento, o seu patrimônio em risco. Muitas vezes você demorou anos e anos pra construir aquilo que você tem, vem um interesseiro, um mau caráter e pode acabar com tudo aí em pouquíssimo tempo. Como é o caso de muitas mulheres, né? Tem muitas mulheres que tiveram que vender casa, carro, pra pagar empréstimo, pra pagar dinheiro que foi emprestado e que nunca foi devolvido. Inclusive, teve um caso que eu li de uma mulher em Brasília, que ela chegou a oferecer pra este sujeito mais de 100 mil reais de empréstimos. Ela foi na justiça e ela teve a causa dela ganha, porque o juiz viu que era caso, assim, onde o cara tava achando de má fé, né? Porque uma coisa é você emprestar sem ser coagido, emprestar um dinheiro pra uma pessoa. Outra coisa é você fazer diversos empréstimos onde o interesse do cara é simplesmente o seu dinheiro. Este cara, inclusive, depois ele voltou pra ex dele, sabe? É uma situação, assim, gente, que se a gente prestar atenção a gente não cai. E qual é o segredo pra não cair? É não ir com muita sede ao pote, é analisar a situação do cara antes, é não se apaixonar rapidamente, é cuidar dos seus sentimentos, analisar a condição financeira do cara. De novo, se o cara ficar te pedindo muito dinheiro, nem te conhece direito e já tá pedindo dinheiro, cara, na boa, caia fora, porque isso não vai dar bom em nenhum cenário. E você aí de casa, o que você acha desse assunto? Conhece alguém que já foi vítima de estelionato sentimental? Me conte aqui nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse curso gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!